Aula 2 do Cubo Mágico. Se inscreva no meu canal e acompanhe minhas aulas de música. Olha só, pessoal, outra ideia que eu tive com os alunos foi o seguinte, aqueles pequenininhos têm dificuldade para encaixar tudo isso aqui de vermelho, certo? Então, eu usei apenas três, peço que eles encaixem em apenas três. Aí, eles encaixaram esses três, por exemplo. Aí, o que eu estou trabalhando aqui? Eu estou trabalhando colcheia e semínima, certo? Então, eu vou pedir para eles falarem para mim como que vai ficar o tempo dessas cédulas rítmicas. Aí, ficaria tipo assim, no primeiro quadradinho, o silêncio de um tempo. E aí, a colcheia, a gente fala titi para cada colcheia e tá para semínima. Então, ficaria assim, ó. E, titi, tá. Aí, ele pode repetir isso no piano em qualquer tecla ou em qualquer nota de qualquer outro instrumento. Ou ele pode bater palmas para fazer esse solfejo. Ou eles podem tocar um tambor ou um reco-reco. O que você preferiu que você tiver de material de musicalização, tá certo? Outra ideia é você preencher todos os quadradinhos de vermelho. Aí, você já pode colocar as estrelinhas pequenas, que são as colcheias. Essa aqui, que seria a semínima, né? Você pode colocar uma estrela maior ainda, que seria a mínima. Aí, qual que seria a ideia? Seria que eles dissessem qual é a soma dos valores para vocês, tá bom? Seria outra ideia. Próxima publicação minha vai ser amanhã. Acompanhe o meu canal.